A ação social arquidiocesana de Teresina mantém a casa de Zabelê. São mais de duas décadas atendendo meninas e meninos que sofrem violência nas ruas. O projeto oferece atendimento multidisciplinar e formação para que eles possam entrar no mercado de trabalho. Vamos conhecer essa atividade. Há 25 anos, a Casa de Zabelê, mantida pela Associação Arquidiocesana de Teresina, no Piauí, é uma referência no cuidado de crianças e adolescentes que sofrem com variadas formas de violência. A Casa de Zabelê foi pensada em 1994. A igreja já fazia um trabalho com moradores de rua. Então, esse trabalho saiu dessa parte mais de caridade para uma ação voltada mesmo para o social. Então, em 1994, começou-se a pensar a criação dessa casa, juntamente com o município de Teresina. E daí surgiu essa parceria. A casa foi pensada nesse ano e em 29 de agosto de 1996, ela foi inaugurada, que era para trabalhar com meninas que viviam em situação de rua, de violência sexual. Elas estavam em situação de exploração sexual nas praças de Teresina. E então surgiu a ideia de trazer essas meninas para esse espaço. E começamos com esse objetivo de retirá-las do espaço da rua. O trabalho foi passando por transformações ao longo dos anos. Hoje, eles atendem meninas e meninos em três núcleos distintos, que oferecem boas oportunidades para a construção do futuro das crianças e adolescentes assistidos. O núcleo do atendimento direto, que são meninas de 7 a 17 anos e 11 meses, que chegam aqui com situações de violência doméstica. Atendemos a violência psicológica, a violência física, negligência, a violência sexual. Temos o núcleo de dança, que são adolescentes de 12 a 17 anos e 11 meses. E temos o núcleo profissionalizante em moda e serigrafia, que atendemos adolescentes de 15 a 17 anos e 11 meses. Aí, nesse núcleo, nós atendemos meninos e meninas. O núcleo de moda acabou virando uma referência na região. A maioria dos jovens que participam dessa iniciativa da Casa Zabelê concluem o período formativo com vaga já garantida no mercado de trabalho. Nosso papel é esse, é encaminhar vocês para o mercado. E, a partir daí, vocês é que vão fazer esse caminho de vocês. Lá na empresa, a gente trabalha aqui dentro dos cursos, não somente para que eles se insiram no mercado da moda, mas a gente forma para o mercado de trabalho. Então, eles podem se inserir em qualquer atividade que não seja a moda. Eles estão habilitados para isso. O atendimento multidisciplinar oferecido propicia, através do esporte, da arte e de acompanhamento psicológico e pedagógico, um grande suporte para o desenvolvimento dessas meninas e meninos. Aqui nós temos um atendimento multidisciplinar. A gente faz um trabalho com psicólogos, assistentes sociais, pedagogos. Nós trabalhamos temas transversais. Aqui a gente não trabalha reforço escolar, mas nessa parte pedagógica, trabalhamos a arte-terapia, o esporte, a dança e os temas transversais, onde entra cidadania, a sexualidade. Então, se eu trabalho a sexualidade dentro das oficinas pedagógicas, eu vou trabalhar a sexualidade na arte-terapia, a sexualidade na dança, a sexualidade no esporte, isso tudo dentro da sua especificidade. E temos a psicóloga que trabalha os grupos de vivência com essas meninas. A gente divide os grupos de criança e adolescente, até mesmo por conta da linguagem, que tem que ser diferenciada. E trabalhamos também os grupos de convivência, que são os grupos com as famílias dessas meninas. E para ter certeza de como este trabalho transforma vidas, é bom conhecer os frutos. Sueli partilha algumas histórias de superação de meninas e meninos que já passaram pela Casa Azabelê. Muitas histórias de superação, também meninas que chegaram aqui, criança, passaram pela Casa como funcionárias da Casa também, né? Meninas que hoje estão, são mestres, né? Já com, iniciando para o doutorado. Então, isso nos orgulha muito, porque foram meninas que chegaram aqui sem condições de nada, né? Que nós tivemos que, até que no início, quando passou no vestibular, a gente teve que passar algum tempo entre a gente aqui, se cotizando para que essa menina tivesse a possibilidade de pegar um transporte, né? De pagar uma xerox. E hoje, ela está indo para o doutorado. Chega, eu fico, me arrepia, sabe? Contar essas histórias, porque a gente tem várias histórias dessa de superação, né? Que hoje, a gente se orgulha em contar que é fruto desse trabalho que a gente desenvolve aqui na Casa. Que hoje, a gente tem várias histórias, né? 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 Legenda Adriana Zanotto